Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Beduza Geek e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês a localização dos ninhos de Magmasauro galera. Sim, temos ninhos de Magmasauro aqui no mapa gratuito Lost Island. Lost Island que lançou no dia 14 de dezembro de 2021 e veio com essa grande surpresa que ninguém estava esperando que era o Magmasauro. Então nós temos os ovos de Magmasauro nesse mapa gratuito e eu vou estar mostrando para vocês hoje a localização deles. Então não se esqueça de deixar o like nesse vídeo que ajuda demais e também deixa nos comentários quais localizações de quais dinos e ovos, enfim, que vocês querem saber aqui do mapa Lost Island. Deixa aí nos comentários para mim estar vendo o que vocês querem saber sobre o mapa, beleza? Então bora lá descobrir onde fica os ovos desses carinhas aqui monstruosos. E a localização dos ninhos de Magmasauro galera fica aqui. Vou mostrar aqui para vocês no mapa, tá? Ignorem esses pontinhos rosas, é do outro mapa que a gente está jogando. E aonde eu estou aqui é nessa parte azul, tá? Vocês irão encontrar aqui no vulcão, na área do vulcão aqui, essa caverninha com lavas, ó, vai ter uma cachoeira de lavas ao redor, próximo ao obelisco vermelho. Vai ter essa cachoeira aqui. E aqui vocês encontrarão a entrada. A entrada fica aqui no 2163, tá? Aqui dentro, gente, a princípio, está dando para entrar com o Dino Voador. Não sei se eles vão mudar isso, tá? Mas vocês irão adentrar aqui. E não é uma caverna muito grande, tá? É uma caverna pequena. Porém, tem uma quantidade aqui até que razoável. No Host Solo não tem muito, mas nos servidores tem de Magmasauros. Então, vocês já podem ver aqui que temos os ovos, gente. Olha só a localização dos ovos no 2165. Aqui também tem mais um ovo. E a caverna, basicamente, é isso, tá? Não continua aqui, ó. Vou dar um gama aqui para vocês verem. Ela é bem pequena mesmo e tem alguns Magmasauros aqui. Magmasauro, que é uma das melhores criaturas aí no farm de metal. Além disso, ele reduz o peso do metal em 75%. O lingote de metal também, ele reduz em 75%. E o âmbar em 50%, gente. Além dele ser um ótimo farmador de mutagel, pedra, metal e ele farma até madeira, gente. Por incrível que pareça. Então, tá aí, gente, a localização dos vinhos de Magmasauro para vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreve no canal. Obrigada pela companhia de vocês. Valeu! Falou!